Arq, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre ArqMate e arquitetura corporativa. E eu trouxe uma convidada mais do que especial, a Jéssica, que trabalha aqui com a gente na Arq, para falarmos sobre arquitetura corporativa. Bacana? Bom, então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Eu trouxe a Jéssica, que trabalha aqui com a gente na Arq, aceitou o nosso convite para falar sobre arquitetura corporativa com vocês, dividir um pouquinho da experiência dela com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. Então, a gente vai passar primeiro pelos pontos positivos do ArqMate, quem que deveria utilizar. E depois a gente ainda vai passar ali por um diagrama de exemplo para vocês entenderem, conhecerem como funciona, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o que é arquitetura corporativa. Desculpe, até eu acabei pulando, que a gente já tinha falado antes. Deixa eu me agradecer novamente pela sua presença por aqui, Jéssica. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, Pisani. Eu que agradeço por poder estar aqui batendo esse papo com vocês, esse tema que eu gosto tanto. Então, vai ser super legal aí. Maravilha. Bom, vamos lá. E vocês também podem interagir com a gente, mandando a pergunta de vocês aqui. Eu vou lendo para ela, tá? Ela não consegue ler, mas eu vou passando aqui para ela à medida que a gente for avançando com o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu tenho aqui, o primeiro tema que eu tenho para a gente começar a conversar, é sobre o que é arquitetura corporativa. Bom, Pisani, muitos conhecem a arquitetura corporativa como arquitetura empresarial, o Enterprise Architecture, mas a arquitetura corporativa em si, ela vai ser aquela arquitetura que vai trazer para a gente uma visão global da organização de um empreendimento, de uma empresa. Então, ela vai trazer para a gente a visão dos processos de negócio, dos objetivos, metas da companhia, e que tecnologias estão por trás ali, sustentando, dando aporte para esses processos, para o serviço de negócio e para cada uma das áreas da companhia. Como essas tecnologias estão interligadas entre si, a gente tem sistemas que dependem um do outro, equipamentos que dependem do outro, tudo isso também vai estar aí, fazendo parte desse mundo da arquitetura corporativa. Legal demais. E por que uma empresa deveria, na sua visão, adotar o uso de arquitetura corporativa, adotar essa prática? Bom, Pisani, atualmente a gente está na era da tecnologia, e à medida que as empresas crescem, vão passando por uma transformação digital, a gente vai tendo ali cada vez mais sistemas, cada vez mais tecnologias entrando dentro das empresas. Então, adotar a prática de ter arquitetura corporativa ajuda a gente a ter a visão de como essas tecnologias estão apoiando ali o nosso negócio, a visão de se elas realmente estão necessárias, ou seja, a gente tem sistemas ali dentro da companhia que estão redundantes, dois sistemas para fazer a mesma coisa, acaba gerando um custo desnecessário, às vezes, a arquitetura corporativa ajuda nisso também, a maximizar ali o que a gente traz, os recursos, né? E quando a gente tem a empresa escalando, né? Ficando maior, a gente começa a ter muitas aplicações que vão ter que se integrar. E a gente precisa dessa visão de como que elas funcionam, como que elas se entregam, como que as áreas também, né? De diferentes departamentos conversam para poder atingir os objetivos e metas de uma companhia. Então, a arquitetura corporativa, ela vem para isso, né? Para nos dar essa visão, trazer dados, né? Para a luz, assim, mostrar para a gente, apoiando aí decisões que a gente, né? Que os stakeholders da companhia venham a tomar. Boa, top demais. E você recomendaria a arquitetura corporativa para qualquer porte de companhia, de empresa? Ou você vislumbra ali que seria um tipo específico de porte ou tipo de empresa? Bom, Pizani, nem toda empresa vai precisar de uma arquitetura corporativa, né? Quando a gente está falando de empresas pequenas, como startup, muitas vezes elas têm ali um número limitado de sistemas e de colaboradores, então não há tanta necessidade. Agora, quando a gente fala de empresa de média e pobre, sobretudo, né, especialmente daquela empresa de grande porte, aí sim a gente começa a ver uma necessidade muito clara de arquitetura corporativa, né? Então, tem que manter o norte da minha empresa ali, o foco, né, naquelas médias. Eu tenho que manter uma sinergia em cima disso entre todos os meus departamentos, todas as áreas. Eu acredito, né, que os principais benefícios aí da arquitetura corporativa, principalmente para médias, empresas de médio e grande porte, tá, gente? É a gente ter ali a visão, né, dos objetivos da companhia, de como que a parte de tecnologia, né, de infraestrutura vai dar suporte às áreas de negócio. A gente também consegue visualizar como essas áreas, elas conversam entre si, né, então, em que processos, né, e serviços de arquitetura a gente vai ter, por exemplo, duas áreas de negócio, dois departamentos interagindo, como essa interação vai acontecer, né? Isso acaba facilitando também a chegada, a entrada de novos colaboradores dentro da companhia, né, e é você passar para ele aqueles valores e aquelas metas, né, e objetivos que a companhia tem para o longo prazo. Então, assim, você consegue até uma maior colaboração entre os departamentos, né, além de você ter visão de como a tecnologia funciona realmente dentro da sua empresa, para que ela serve. Então, o caso que a gente vê muito hoje em dia é de uso de internet das coisas, né, então a gente tem, muitas vezes, ali, máquinas e equipamentos conversando entre si e, muitas vezes, a gente não tem arquitetura corporativa, a gente acaba não tendo essa visão de como que essas máquinas estão conversando, interagindo, e o que elas estão fazendo, por que isso é importante para o meu negócio. Massa, massa demais. E você diria que tem algum drawback ali em uma empresa, imagina que tem uma empresa, de grande porte, né, que não tem área de arquitetura corporativa, como que ela sente? Quais são os pontos negativos dela não ter? Qual é o sinal ali, claro, que está faltando arquitetura corporativa para ela? Bom, um dos sinais que está faltando arquitetura corporativa, que talvez seja o mais óbvio, assim, quando a gente pensa, à primeira vista, é se a gente não souber quais sistemas a gente tem dentro da companhia. Então, isso é uma coisa que parece trivial, pessoal, mas isso acontece na ausência de um arquiteto corporativo, à medida que uma companhia fica grande, ela vai escalando. Cada departamento ali vai contratando um serviço para atender aquele departamento, para atender a uma demanda, e a companhia como um todo perde essa visão do que tem dentro de casa. E aí, muitas vezes, acaba até pagando mais, pagando mais caro, porque eu tenho dois departamentos ali usando soluções diferentes, eu estou pagando dois licenciamentos para fazer uma mesma coisa. Então, o caso que a gente vê, e que, de fato, ocorre, tá? Uma outra coisa é quando a gente perde essa visão de ter ali como que essas aplicações interagem. Ou então, por exemplo, vamos supor que eu, como uma companhia, eu tenho um contrato ali com a Cloud e a AWS. E aí, se eu precisar encerrar esse contrato, se eu quiser trocar de Cloud, como que eu vou saber quais aplicações, quais departamentos, imagine em uma multinacional, tá, pessoal? Quais departamentos que vão ser afetados, ou quais aplicações, quais serviços de negócio vão ser afetados por eu tirar essa classe da AWS? O que eu tenho que migrar? Dados estão ali, de repente eu estou com um serviço ali de database, DynamoDB, por exemplo. Que dados estão ali nesse database? Como que eu faço? O que eu preciso fazer? Quanto de esforço isso vai custar para a minha companhia? É mesmo o custo-benefício ali, esse balanço? Como que eu baseio essa decisão, né? Quando eu tenho arquitetura corporativa, eu consigo ter todas essas informações, e aí eu consigo ter essas decisões mais embasadas. E aí a gente tem um outro sinal também da falta da arquitetura corporativa, que nem sempre todo mundo pensa, tá, gente? Mas quando eu começo a perder a visão dos objetivos principais da companhia, às vezes cada departamento, cada segmento ali do meu negócio vai enxergar de uma maneira diferente aquilo que ele deveria fazer para alcançar os objetivos. E aí eu começo a ter conflitos entre os departamentos da companhia, porque cada um vê de uma maneira diferente o que seria o principal objetivo. Então, em vez de eu ter cooperação, eu começo a ter conflitos. Isso muitas vezes é falta de uma visão de arquitetura corporativa. Legal. E você diria, vou fazer duas perguntas em uma agora, né? Você diria que é importante que uma empresa, né, ao adotar arquitetura corporativa, adote também uma anotação ali de diagramas, tenha diagramas, né? Se sim, qual anotação que você recomenda? Gente, olha, primeiro falando das visões de arquitetura corporativa, é muito importante, tá, a gente ter visões. As visões, elas permitem que a gente, de fato, chegue ali e, de uma maneira fácil, exponha todos os objetivos, exponha tudo que a companhia tem de meta, como funcionam os seus processos de negócio, quais são os serviços, quem são os stakeholders, que papel as pessoas de cada departamento estão fazendo ali naquele trabalho, naquele processo, como que as tecnologias que estão ali são exploradas e, por exemplo, aquele exemplo que eu dei da AWS, né, que eu falei dele aqui. Se a gente chega num diagrama ali, a gente tem uma cloud AWS e a gente está precisando trocar, facilmente no diagrama com alguns cliques eu consigo visualizar tudo o que vai ser afetado por essa minha troca, por eu descontinuar esse serviço, né, o meu contrato com a AWS. Então, é fundamental a gente ter esses diagramas, tá, pessoal? E aí, pensando, né, em tudo isso que eu falei sobre as visões, se eu for recomendar para vocês uma anotação aqui, aqui eu recomendo para a arquitetura corporativa é o ArchMate, tá, gente? O ArchMate, ele possibilita a gente até essa visão em camadas que a arquitetura corporativa necessita ali, né, tendo uma visão de metas e objetivos estratégicos, uma visão de negócio, de softwares, aplicações e até de infraestrutura. Então, para a arquitetura corporativa, ele seria aí o mais indicado para a gente trabalhar. E aqui na Arch, como é que a gente costuma entregar o trabalho de arquitetura corporativa, né? Você que puxa bastante para a gente aqui na empresa, né, como que você enxerga, né, quais são os entregáveis, né, de um trabalho como esse? E qual é a vantagem, né, qual é o benefício de cada um desses entregáveis? Gente, aqui na Arch, a gente trabalha bastante com ArchMate, quando a gente fala em arquitetura corporativa, a gente tem o entregável ali do diagrama. A gente trabalha bastante com documentações, a gente gera documentos em diferentes formatos aí, de acordo, sempre olhando para a situação da companhia, então a gente faz um trabalho grande também de acesso, para entender os objetivos, para entender as metas e poder ter essa visão do negócio, tá? E a gente também faz muitas entregas utilizando vídeo, gente. Então a gente faz, por exemplo, ah, tem um diagrama, eu vou entregar um diagrama, eu vou entregar um documento, eu sempre entrego de um com explicação em vídeo. Isso faz com que o meu documento fique mais vivo, aproxima ele de quem vai ser ali o stakeholder. Isso é uma coisa interessante na arquitetura corporativa, pessoal, nem sempre, todos os stakeholders que vão consumir os documentos que a gente gera são pessoas de tecnologia, tá? Nem sempre é um desenvolvedor. Na maioria das vezes, na verdade, são pessoas de negócio ou de algumas outras áreas associadas, até mesmo diretoria da empresa, tá? Que vai consumir esse material. Então é importante, né? Acaba sendo importante esse vídeo para a gente, para a gente aproximar mais ainda do pessoal, né? E aí, a padronização da anotação, né? Ela acaba sendo importante também porque se todo mundo, à medida que as pessoas vão acostumando a ler ali os diagramas sempre em Arquimate, todo mundo da companhia vai aprendendo e eles vão se engajando mais com o material que a gente produz. Show! E o legal é que a Jess, ela trabalha aqui com a gente, né? Como a gente falou no comecinho, né? Na área de arquitetura corporativa aqui da ARC, né? E eu gosto, né? Eu acabo sendo muito mais simplista do que ela. Ela é detalhista, ela passou por todas, todos os prós, né? Falou muito mais bonito do que eu em relação à arquitetura corporativa. Eu gosto de comparar a arquitetura corporativa com um grande catálogo, né? Por que catálogo? Porque correlaciona tudo, né, Jess? A gente tem uma relação ali, uma correlação, né? Da parte estratégica com o negócio, com aplicações, infraestrutura. E é legal que se a gente desliga qualquer caixinha, né? A gente consegue ter um mapa de dependência, assim, animalmente claro, né? Você consegue pelo Arquimate ali e a gente vai mostrar isso numa ferramentinha no Arquimate Tool, né? Que é gratuita essa ferramenta também. Vou deixar o link pra vocês conhecerem a ferramenta, baixarem, gratuita, tá? E começarem a brincar aí com o Arquimate, né? A partir da explicação da Jess, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas, assim, o legal, né, é que o Arquimate, ele serve pra, não só o Arquimate, né? A arquitetura corporativa como um todo, pra tomadas de decisões estratégicas. Então, se a sua companhia vai, por exemplo, cortar uma área, vai tirar aquela área fora, né? E qual que é o impacto disso? Quais são os usuários impactados, né? Que máquinas, que recursos de infra nós teremos ali disponíveis, né? Pra outro uso. Ou então, sei lá, se a gente for abrir um novo segmento de negócio, né? A gente consegue ver todo o impacto que esse segmento novo vai ter na companhia, né? Os recursos de infra que nós precisaremos, os softwares, né? Que áreas ali, de repente, poxa, eu não lembrava que tinha uma área ali de suporte a sistemas. Você vai lembrar, porque está tudo em visões, né? Está tudo correlacionado. Vai faltar isso na estratégia. Então, é legal que você literalmente desenha, né? A sua companhia. A arquitetura corporativa, ela não é uma arquitetura de TI, necessariamente, né? Ela nasceu da área de TI, mas ela não é de TI, né? Ela não é feita pra, por exemplo, desenhar uma arquitetura de software, as camadas de um software. Ela é mais alto nível, né? Como eu falei ali, pra tomada de decisões estratégicas, né? Como a Jéssica explicou também. Bom, bora lá pro exemplo que a gente falou pra caramba. Bom, pessoal, vou explorar um pouquinho aqui com vocês, tá? Algumas views do Archmate. São visões básicas que a gente geralmente tem, né? Vou mostrar pra vocês como o Archmate pode ser dinâmico também, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai navegar entre essas visões. Eu vou começar passando com vocês pela visão do ponto de vista estratégico, tá? A gente dá dois cliques aqui e ele já navega a gente pra lá, né? Então, isso é uma coisa bacana do Archmate. Porque aqui, claro, eu tô trazendo um catálogo pequenininho pra vocês, né? De exemplo, mas imagina que você tem uma companhia enorme, né? O que a gente vê muito hoje em dia. Companhias grandes comprando outras companhias menores do seu segmento de negócio também, tá, pessoal? E aí, a gente no Archmate consegue ter essa navegação bem fluida, né? Vou voltar aqui. Navegar de uma maneira bem fluida e encaixar essas novas partes do negócio onde elas devem ser encaixadas. Então, um mapinha como esse inicial aqui que eu tô mostrando pra vocês, ele é muito útil pra gente ter ali já de cara mapeado, né? Todas as áreas, todas as views que a gente tem, né? Ou pelo menos aquelas principais, né? Se a gente estiver falando de uma empresa com um catálogo enorme de visões. Aqui, quando a gente passa pela visão estratégica, tá, pessoal? Talvez seja interessante a gente começar aqui de baixo, tá? A gente pode olhar pras capabilities, né? Pras capacidades do negócio. Então, uma das coisas que o arquiteto corporativo vai fazer é, de fato, levantar essas capacidades, tá? Quais são ali as principais capabilities do negócio, é que áreas elas estão associadas, tá? Pra trazer pras visões e linkar isso com os principais objetivos da companhia, né? Com suas metas. Então, das capabilities aqui mapeadas é ser data driver, tá? Vou explorar mais esse lado aqui do diagrama, né? Pra gente ganhar um pouco de tempo, tá? Mas a gente pode conversar também, né? Mais detalhes, se vocês tiverem dúvida aí. Bom, a capability de ser data driving aqui, ela vai estar ligada a realizar um dos outcomes ali da nossa empresa, né? Um dos seus retornos, digamos assim, em português, né? Que seria analisar características desejadas pelos clientes nos produtos. Essa análise, ela realiza aqui um objetivo da nossa empresa, que é aumentar a competitividade dos produtos, tá? A gente tá falando aqui de uma visão de motivação, tá? Tudo isso que tá em roxinho aqui, pensem que isso são as motivações da empresa, tá? Os seus objetivos, os seus focos, as suas metas. Esse objetivo, ele tá influenciando um outro objetivo meu, que é aumentar o meu market share. Que, por sua vez, influencia o objetivo de aumento de vendas. Esse objetivo de aumento de vendas, ele vai influenciar diretamente a minha meta principal aqui, que é o aumento da lucratividade. Quem tá interessado nisso aqui, ó? Esse carinha aqui, né? Tá fazendo esse pé de investidor. Então, vocês veem que nessa visão a gente começa aqui, ó. Essa capability, ela é... pertence a uma área da empresa. Tem uma área da empresa que tem a capability de ser data driver. E aí, eu vejo que essa capability, ela tá suportando o meu objetivo principal. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue fazer muito bem com o Arquimate, gente. Aí, eu acho interessante a gente passar aqui por uma outra visão que traz aí uma visão mais macro, né? Bem em alto nível, de como que essas motivações, tá? Da minha visão estratégica estão associadas à minha área de negócios. E como essa área de negócios tá associada às minhas aplicações e à minha camada aqui de tecnologia, né? Que vai estar mostrando ali minhas tecnologias, minha infraestrutura, tá? Então, isso aqui também é um tipo de visão muito interessante pra gente explorar. Então, eu vou começar com vocês aqui de baixo, novamente, tá? Então, eu tenho aqui um serviço que tá na Cloud AWS, né? Um sistema que tá lá na Cloud AWS que é um software de data mining, tá, gente? Vamos falar aqui, né? De maneira bem genérica. E aí, aqui dentro da AWS, né? Esse meu software de data mining, ele vai estar prestando ali um serviço de tecnologia de data mining pra uma camada de aplicação, tá? Na minha camada de aplicação, ela vai ter um processo de aplicação de realizar o data mining, né? Esse processo, ele tem algumas funções, tá? Nele, e ele vai realizar alguns serviços. Essas funções, por exemplo, aqui, a gente tem de monitoramento de desempenho, ela realiza um serviço de gerar relatório de desempenho. E aqui, essas duas funções, né? Leitura de dados e otimização de processos, elas colaboram entre si fazendo recomendação de otimizações pra realizar o serviço de visualizar recomendações. Esses dois serviços, eles são acessados pelos usuários da empresa através de uma interface. Então, vejam que é uma solução de tecnologia que vai estar sendo acessada aqui por um processo de negócio de data mining, tá? Esse processo de negócio, ele compõe um processo de negócio maior que eu tenho de melhoria de produtos. Esse processo de melhoria de produtos, por sua vez, ele vai estar sendo realizado ali por um gerente de negociação, tá? Que vai ser um stakeholder da área de produtos, tá? E ele vai estar ligado diretamente influenciando um dos meus objetivos, que é aquele objetivo de aumentar a competitividade dos produtos, né? Porque a gente passou lá naquela outra visão. E aí, o meu objetivo de aumentar a competitividade dos produtos, ele vai influenciar outros objetivos, que vão influenciar outros até chegar ali na minha meta de aumento da lucratividade, como a gente passou na visão anterior. Então, vocês podem ver que aqui no Archmate, a gente visualiza tudo. E o mais legal, pessoal, é que essas visões, elas são interligadas, tá? Dentro do catálogo do Archmate. Então, por exemplo, eu falei de um exemplo ali da Cloud AWS, né? Nós temos uma Cloud AWS. Vamos dizer que, no meu objetivo aí de modernizar minhas soluções, eu quero tirar essa Cloud AWS e eu quero trazer tudo para a infraestrutura on-premises agora. Como é que eu faço para saber o que vai ser influiado, né? O que vai ser impactado? Se eu tenho arquitetura corporativa madura na minha empresa, eu consigo vir aqui, ó, no meu Archmate, clicar aqui na minha AWS e clicar aqui, ó, para eu visualizar as infrações dessa minha Cloud. Não sei se para você está dando... Vê aí? Mas aqui eu tenho a Cloud AWS, tá? E eu tenho todos os processos que estão envolvidos aqui nela, tá? Então, além desse processo que a gente estava falando aqui, né? Desse sistema de data mining, nessa Cloud AWS eu também tenho um analytics as a search, então, um outro serviço. Eu tenho um database, DynamoDB. Eu tenho um serviço de fila, tá? SQS, SMS. Então, eu tenho ali outras coisas que estão atendendo a minha... o meu negócio, né? Então, eu preciso ter isso em mente se eu for tomar uma decisão aí de mudar essa Cloud. Gente, essa mesma interação vale para todas as caixinhas aqui. Eu consigo fazer esse visualizer aqui com as demais caixinhas também e trazer para vocês ali a visão, essa visão link com outras coisas da companhia, tá? Bom, pessoal, acredito que era isso. Vocês têm alguma dúvida aí com relação aos diagramas? A gente pode explorar mais um pouquinho se vocês quiserem. Deixa eu dividir com você, Jesse, só uns pontinhos aqui que algumas dúvidas que colocaram no chat aqui para a gente. Bom, bora lá. O Ciro perguntou para a gente aqui o que é, se dá para a gente comentar um pouquinho sobre Shadow IT, né? Conhece? Shadow IT? Não, não me vem à mente agora aqui. Shadow IT é quando a gente tem softwares escondidos ali, softwares sendo utilizados internamente na companhia sem o consentimento ali necessariamente das áreas, né? Em geral, né? São tipo elementos de IT que a gente tem softwares ali ou infras até, sei lá, tem um... talvez um Google Drive meio separado num smartphone, sincronizando arquivos, né? levando, de repente, até dados sensíveis, né? Para fora da companhia. Assim, em arquitetura corporativa, a gente, dependendo do nível de segurança que a gente tem no todo, né? Esses elementos, eles não necessariamente eles aparecem porque eles não são, tipo, os homologados pela empresa, né? A gente deveria ter segurança ali para não ter esse tipo de vazamento ou possibilidade, né? De usuários utilizarem ali aplicativos não autorizados pela companhia. Existem várias formas de você fechar isso, né? Eu estou falando aqui gesticulando, né? Esqueci de mudar a câmera para mim. Mas, é... Show. Já divido de volta contigo aí, Jess. Mas aí eu... Perdure, pessoal. Fala nossa aqui de gestão de lives. Bom, mas, é... Então, quando a gente tem uma gestão bem feita, né? De segurança, né? Isso é levado a sério. Mesmo que, pô, eu tenho um modelo on cloud, né? Às vezes o colaborador até usa a máquina dele ali. Mas é tudo fechado dentro daquele universo, por exemplo, numa GCP ali, né? Utilizando algum pacote como esse. Cara, você fecha tudo ali nesse universo, né? E tudo nem sai, né? Daquele tipo... Daquele universo ali on cloud, né? Daquela nuvem específica. que você está trabalhando. Existem muitas tecnologias, né? Pra garantir que os dados corporativos ficam somente naquele universo, né? Mesmo que virtual, tá? E isso elimina, de certa maneira, né? Não elimina, né? Mas diminui esse tipo de problema, tá? Sim. Existem formas de você resolver, mas só ajê um pouquinho do escopo da arquitetura corporativa, tá? Teve uma outra pergunta aqui. que... Novamente do Ciro, né? Sobre o Archimedes não ser de elementos intuitivos, né? E aí, talvez, usar um C4. É que assim, ó, o C4... Quer responder essa, Jess? Posso, posso responder, mas você pode colocar a tua visão também, Pisani. O C4 e... Vamos batendo um papo aqui, né? Foi o Ciro, né? Então, Ciro, eu já vi pessoas fazendo arquitetura corporativa com C4 e também com MDL, tá? E o ML também. O ML é uma linguagem muito popular, né? E tem ali, eu acho que nas faculdades, é a linguagem que o pessoal mais ensina, né? E talvez a primeira que a gente tem contato, né? De diagrama. E eu já vi pessoas fazendo, tá? Só que o Archmate, ele traz pra gente essa vantagem da conexão entre as BIOS. Isso na arquitetura corporativa acaba sendo um elemento de extrema importância, tá? Porque o que em outras visões, em outras linguagens, eu teria ali visões de fato separadas, né? Estáticas no Archmate. Se eu mudo o nome de uma caixinha numa visão, aquilo vai afetar todas as outras visões e eu consigo ter essa visibilidade de quais processos estão sendo afetados. Que é um dos grandes objetivos da arquitetura corporativa, tá? Ele tem a sua complexidade, né? O Archmate, eu reconheço, né? É difícil da gente bater o olho e já saber, né? Pra quem não tem costume de usá-lo, é difícil realmente bater o olho e já saber o que é cada um daqueles ícones ou cada uma das setinhas, né? O que significa. E, de fato, a gente tem outras linguagens mais simples pensando nesse aspecto, né? Mas quando a gente pensa no aspecto de arquitetura corporativa e essa interligação entre as visões, eu ainda acredito que o Archmate seria o melhor candidato aí pra gente trabalhar de uma forma integrada e dinâmica sem ocorrerem erros. Só porque existe erro humano, tá? A arquitetura é um humano e ele vai refletar. Só que quando eu preciso modificar só uma vez e ele já reflete em todas as outras visões, a probabilidade de eu esquecer que uma daquelas visões existia na hora de mudar é menor também. Legal. Eu diria também que... O que acontece, né? A arquitetura corporativa, lembra, não é necessariamente de TI, né? A gente tem elementos de TI, mas é mais abrangente. Então, lembra que eu falei que eu gosto de comparar com um grande catálogo, né? Que a gente acaba criando? Porque, por exemplo, no Archimate Tool, a gente consegue colocar ali, a gente vai colocando os elementos, isso vai gerando metadados. O que é isso, né? Vai gerando toda a massa de inteligência ali que correlaciona os elementos, eles vão ficando salvos ali. E é legal que você consegue versionar até num Git, por exemplo, né? Você consegue versionar todo esse metamodelo, né? Em um Git. E aí você consegue utilizar e compartilhar outras pessoas colaborarem com o teu desenho dessa forma, tá? Aí você vai falar, pô, meu, o C4 também tem ferramentas ali, o Miro, o Keiko ali, ou até o Draw.io, né? Dá pra fazer colaborativo. Tá, mas você não tem metadados, não tem metamodelos. Então, isso aí, quando você for fazer, por exemplo, um mapa de dependência, putz, você vai ter que ficar abrindo várias visões ali e, sei lá, talvez montar isso manualmente, né? Em um, talvez no mapa mental, enfim, em algum outro lugar. Você vai falar, pô, tem ferramentas que fazem isso. Tem. Tem um Enterprise Architect, por exemplo, que você conseguiria colocar todos os elementos, correlacionar também, ele vai gerar metamodelo e metadados também. E aí, funcionaria com ML, até com modelagem de dados, né? Você consegue do modelo de dados até essa parte de arquitetura corporativa, que dá pra fazer lá também, né? Mas é uma ferramenta extremamente cara. E aí, assim, um problema que eu vejo, ou usa uma anotação, ou usa outra. Se você ficar misturando muitos universos, né? E aí, por exemplo, eu tenho arquitetura corporativa, então eu tenho um arquiteto corporativo fazendo esse trabalho, né? É legal ter um papel especialista ali fazendo esse trabalho, porque ele não vai desvirtuar, né? Ele vai focar no papel dele, né? De criar essas visões, de fazer esse trabalho de apoio estratégico, né? E não necessariamente essas visões da arquitetura corporativa servem ali pra você explicar um software ou explicar alguma coisa específica ali pra um tomador de decisão. Pode até ser, tá? Você consegue montar um... Tem um viewpoint, né? O Archmate tem viewpoints ali, você consegue criar uma visão mais sintetizada, né? E entregar isso pra um tomador de decisão. É lógico que você vai precisar como arquiteto corporativo explicar isso pra ele, tá? Agora, quando a gente vai pro outro mundo, né? Pra explicar o software, as camadas, as tecnologias, falando de arquitetura de TI, aí sim eu acho legal pra caramba a gente usar o C4, o MDL, o ML, entre outras, né? Na verdade eu uso mais essas três, né? Hoje em dia, mais MDL, né? Por motivos óbvios, a gente mantém ele hoje. E é a nível mundial, não é só nacional, né? E aí a gente tem também o C4, né? Que é bom pra caramba, usei bastante tempo. O ML é o mais acadêmico, né? Pra fazer ali uma conexão com outros tomadores de decisão, às vezes é legal. O que você acha, Jess? É isso aí, Pizani. Acho que eu acabei não mostrando aqui pra vocês, mas o Archimate Tool ali, ele tem também a possibilidade da gente pesquisar, né? Então, eu consigo digitar ali e pesquisar um processo ou uma tecnologia, tá? E ele vai mostrar pra mim, tem essas tecnologias aqui com esse nome, tá em tal área, e eu consigo clicar e ir direto lá. Então, tem essa vantagem. Por ser uma ferramenta gratuita, tá, gente? Eu recomendo bastante o Archimate Tool, né? É gratuito, acho que o Pizani, se quiser, pode deixar o link depois aí pra vocês, né? Ela até falou, é completamente gratuito. Você instala, ele é muito fácil de usar, tá? Tem algumas coisas intuitivas, né? Mas eu recomendo também pra vocês olharem o material do Open Group, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí sobre a Archimate, eles têm um material bem rico online também, gratuito, que vocês encontram lá e é muito bacana. Show de bola. O Cícero também, o Ciro, desculpe, o Ciro também falou ali sobre a ferramenta Free, né? E você já mencionou do Archimate Tool. Essa é a ferramenta que a gente utiliza. Em geral, né, a gente acaba utilizando aqui na Arch ferramentas assim, a não ser que o cliente nosso peça ali pra gente, fala, ó, eu queria que usasse esta ferramenta pra sermos agnósticos mesmo, né? Então, nós acabamos pegando boas ferramentas, né? Essa daí, ela é baseada no Eclipse, tá? Por trás é um Eclipse. Então, funciona cross-plataforma, funciona em Linux, Mac, Windows, tá? Funciona. A gente consegue colaborar com ela no GitHub, no Bitbucket, ela tem várias integrações ali de alguns plugins de cooperação, né? Que a gente instala bem facinho também e consegue fazer essa parte colaborativa. Total. Total. Bom, gratidão também pelo feed do Ciro ali sobre o MDL, né? A gente, pô, só é suspeito pra falar, o curto MDL acompanha há muito tempo, né? A gente brigou bastante pra conseguir manter ele. Ele tava meio apagado, a gente não via quase nada de MDL mais no mercado, e a gente deu uma aquecida nele. Bom, pessoal, então, nós estamos encerrando o nosso bate-papo por aqui. Vou pedir pra você deixar um like pra gente, se ficou até agora, né, e não é inscrito ainda no canal, pra se inscrever, tá? Pra receber mais conteúdos como esse. a gente tem uma tendência de começar a fazer mais lives, né? Apanhando um pouquinho menos na próxima, né, Jess? Mas é isso aí, pessoal. Então, gratidão por ter ficado com a gente até agora, e nos vemos na próxima live e nos próximos conteúdos aqui do canal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 gente. Tchau, tchau.